Aí pessoal, falar comigo, olha só, olha onde nós estamos pessoal, aqui na milanelhões.com.br e esses carros todos, todos que estão aí, vão ser leiluados, estão aí para ser leiluados BMW, SW4, Toyota Cross, não posso esquecer também pessoal dos Corolla, bastante Corolla Hilux também está tendo, olha só, é muita pessoal, e as motos ali também, as motos também estão tendo pessoal, olha só o tamanho desse pátio, olha só o que vai ser leiluado nesse dia 23, 23 de outubro de 2023, aqui na milanelhões.com.br, beleza? O leilão aqui pessoal, da Raposo e Tavares, olha aí, a oportunidade de você comprar barato, então, não perca tempo, entra no site correto, www.milaleilões.com.br, para participar do leilão aí, um leilão prêmio praticamente aí, né, esse leilão aí, aqui da Raposo e Tavares, cara, gostei demais de estar vindo aqui na visita, trazendo aqui algumas informações para vocês, está mostrando para vocês aí, a oportunidade para quem quer comprar um carrinho aí, quase prêmio, né, um carrinho aí quase zero, beleza? Vocês gostaram, pessoal? Se gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe só com todo mundo, tá? Deixa aí nos comentários o que você queria mais, né, que a gente sempre vai estar trazendo para vocês aqui, beleza pessoal? Esse leilão aqui vai acontecer no dia 20, 23 do 8, beleza? 23 do 8, a próxima aqui, quinta-feira, beleza pessoal? Show de bola, forte abraço, segue a gente aí nas redes sociais, sempre a gente está trazendo aí informações para vocês, boa, para fazer um bom negócio, ok? Gente, eu vou pegar esse corredor, vou pegar esse corredor aqui, estou no Mila, tá? Na frente, eu vou pegar esse corredor aqui, ó, e vou embora, vou embora para vocês verem o que que tem, o que que tem nesse corredor todo, eu vou embora para lá, para vocês verem o que que vai ter aqui, ó, beleza? Olha só, vou virar a câmera aí, vambora! Pessoal, esse é um leilão de carros da Toyota, beleza? O comitente desse leilão é Toyota, e olha só, onde você olha, tem carro aí, quase zero km, agora é lote 48, ó, ó, a lote 48 aí, ó, Hilux SRX 1.2.8, 4x4, 2002, 2002, com 12 mil rodados só, tá aí, é comitente Toyota, aí pessoal, mais um aqui, é com capota marítima e tudo, tá vendo? 4x4, meusada, zerada, nova, olha só que oportunidade, pessoal, em estar comprando barato, show de bola, né? Que oportunidade, olha só! www.milaleilões.com.br, oportunidade única na Milã, ó, cá, olha aí! Depois, pessoal, depois, quando acabar o leilão, eu volto com esse mesmo vídeo, já falando os valores, ó, cá! Beleza? A oportunidade, né, pessoal, de estar comprando barato, tá comprando com precinho aqui no milaleilões.com.br, tá? Caminhonetes quase zero tem, é... também tem Corolla quase zero, também tem Toyota Yaris também. Aí, pessoal, lote 36 aí, ó, pessoal, vou filmar as Hilux zeradas todas pra ver por quanto vai ser leiloada, depois, tá? A gente vai ver por quanto foi vendida, beleza? Que lote 36, aí, ó, Hilux SRX 2.8, 4x4, 2022 e 1.23, com 4 mil rodados só. Tá aí, ó, que oportunidade, pessoal! Oportunidade, e depois a gente vê por quanto que essa máquina foi vendida, beleza? Uma zeradinha aí, 4x4, né? Eu vou fazer todas a Hilux só pra ver depois por quanto que ela vai ser leiloada, né? Que oportunidade sempre vai ter, pessoal? E esse aqui, o... a oportunidade da Toyota, né? Os carros da Toyota. Os pneus zerados, tudo novinho, pessoal. Olha que oportunidade! Show de bola, né? Tá aí, esse aí foi lote 36, Toyota Hilux, beleza? Aqui em iraleirense.com.br, beleza, pessoal? Vamos fazer a saga das Hilux, ó, tá? E tem, é um melhor que o outro, pessoal. Eu tenho que passar assim só pra você ter a noção do que que eu tô falando, tá? Olha aí, olha as oportunidades em leilão. Muito, né, pessoal? Tudo do comitente aí da Toyota, beleza? Oportunidade única aí, né? Aqui no milaleilões.com.br Que oportunidade, né, pessoal? Show de bola! Não... Não caia em golpe, tá? Sempre entre no site correto, www.milaleilões.com.br, beleza? Se, pessoal, se alguém estiver vendendo pra vocês através de WhatsApp falando em nome de Mila, sai fora, que é golpe, beleza? Mila se alvende através do site dele oficial. Ok? Aqui nós estamos na Raposo Tavares, beleza? Aqui nós estamos na Raposo Tavares, beleza? E aí, pessoal, o Watch 51. Olha essa Hilux, pessoal. Olha só. Que top, gente! Mostra ela toda e vamos ver por quanto que ela vai sair, pessoal. Pessoal, eu vou filmar aí todas as Hilux, todas as caminhonetes, pra depois ver quanto que ela saiu, beleza? Pinozada nova, zerada, pessoal. O Watch 51. O Watch 51 é uma Hilux SRX 2.8 4x4. 2022, 2022. Com 7 mil rodados só, tá? 7 mil. Deixa eu frisar aqui, ó. 7 mil rodados só. E aí, pessoal? Quanto que vale esse carro? Fala a verdade. Quanto? Carrinho aí 2022, top de linha, capota marítima e tudo. Só faltou o Santo Antônio aqui, né, pessoal? Pinozada boa. Beleza? Olha aí. Olha que oportunidade aí, pessoal. Essas Hilux novas, zeradinha, pessoal. 7 mil rodados pra vocês, é nova ou não? Eu gostei. Poderia ser sua aí, se você tivesse cadastrado. Beleza? Então, pessoal, lembrando que o Mila não vende por WhatsApp, só vende através do site oficial, beleza? Olha aí, que top, gente. Top demais essa Hilux, não é? Pra entrar no site da Lance, www.milalevance.com.br, beleza? Tá aí, ó. Se cadastre, entre no meu site, se informe direitinho pra ela não tá caindo em golpe. Qualquer oportunidade é o que não falta no dia de hoje. Muita oportunidade, pessoal. Muita. Show de bola. Eu vou passar por aqui, depois eu vou lá no outro lado pra mostrar pra vocês, beleza? Olha aí. Olha a oportunidade. Show, né? É muito, 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 muita oportunidade, ó. Tá vendo aí? Ó, esse leilão, pessoal, vai acontecer no dia 23, tá? Então, no dia 23, vocês podem acessar o... Não, na verdade, você não pode acessar o site no dia 23. Você tem que acessar o site agora pra se cadastrar, pessoal. E da Lance agora, né? Ou da Lance no dia, mas você tem que estar cadastrado, beleza? No site correto, tudo certinho, beleza? www.milaleilões.com.br, beleza, pessoal? Então, tá aí a oportunidade de você estar comprando barato aqui no Mila. Tranquilo? A oportunidade é o que não falta. Vamos lá ver aí. Aos golzinhos. A saveirinha. Beleza? Aqui o Fiestinha. E aí, pessoal, golfeira, pra quem gosta. Tá aí, ó. Gostei praticamente todos os veículos aqui do dia de hoje, beleza? Eu tô aqui na visitação, pessoal. Hoje é terça-feira, o leilão é a próxima quarta aí, tá? Então, fique esperto aí, né? Não caia em golpe, eu sempre falo isso. Não compre com o WhatsApp, sempre compre através do site oficial do Mila, beleza? Aqui tá chapado, pessoal. Chapado, cheio, cheio de oportunidade pra vocês, beleza? Cuidado no site falsos. Então, cuidado, saiba o que você está fazendo na export. Pessoal, lembrando que aqui não é carro de Detran, tá? É carro de financiamento, beleza, pessoal? Tranquilo? E tem alguns carros de frota também. Então, escolha o que você está querendo, beleza? Qual desses aqui vocês estão querendo comprar? É só escolher, ó. Maio Fluence. Maio Cruze. Tá aí, ó. A oportunidade, né? As oportunidades de estar comprando barato. A S10 também, ó. Aí, pessoal, olha essa S10. Olha aí. Olha aqui a oportunidade. Lote 40, ó. Lote 40, como é que tá? Tem um detalhe aqui na tampa. Tá vendo? Tá no capô, tem um detalhe, né? Aqui o polimento sai. Pinozata tá careca, careca, careca. Olha aí, ó. No KM, pessoal. O KM tá, ó, tá falando ali, ó. 208 mil rodados, beleza? Comitente é a Toyota também aqui, ó. Nesse lote 40. Vamos ver depois, pessoal, quanto que ela vai sair nesse lote 40, beleza? Depois eu trago pra vocês aqui. Quanto que ela foi vendida, beleza? Tinha um risco, ó. Um risco aqui, ó. Aqui é o pinozata meia-vida pra careca também, cara. Capota marítima. Lanterna quebrada aqui atrás, ó. Ela é uma S10 LTZ, né? Aqui é a lanterna que também está quebrada, olha só. Pinozata meia-vida pra careca. Olha aqui, como é que está aqui, ó. Vou passar atrás da pilastra aqui, pessoal. Que ela está encostada na pilastra, mano. Olha aí. Então, olha lá, uma... Cara, não está falando aqui, senhor, velho. Não está falando uma, não, não, ó. Pessoal, no site, quando eu entrar, eu vou colocar, tá? O ano, o modelo, porque ali eu não identifiquei não, tranquilo? Infelizmente, eu não identifiquei. Quando eu entrar no site, eu vou falar pra vocês. Eu sei que ela é LTZ. Ela é LTZ, beleza? Aqui no leilão, beleza? Vou virar aquela no mão aqui, ó. O fã, do lado dele, o Honda Civic. E do lado, o Corolla. Cara, olha só, cara. Que oportunidade, pessoal. Que oportunidade. Top demais, hein, gente? Top, top. Vamos aqui pra frente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A BMW. 1530i. Olha aí. Que nave. Olha o arrazo aqui, ó. Corolla, pessoal, tem de dar nojo. Tem muito, muito Corolla. Ali, ó, é a Amarok e aqui as motos. As motos também estão tendo. Várias oportunidades de motos também. Viu? Olha isso aqui, ó. F800, ó. Então, não só tem carros, né? Também tem umas motos top demais, gente, ó. Olha aí. Que oportunidade, pessoal. Olha a oportunidade. Tem pra todo mundo, hein? Olha aí. Show de bola. Vamos voltar aqui onde eu comecei tudo. Comecei aqui, dei uma volta no pátio pra vocês, né, pessoal? Só pra vocês verem, terem a noção de como é grande aqui, ó. Só na veira, né? Mais um aqui, pessoal. Mais um Hilux. Essa aqui tem um detalhe aqui pra fazer, né? Mas tá aí, é. Lote 23, ó. Lote 23. Hilux CDS-RX 4x4. 2022, 2022, com 20, olha só, 26 mil rodados só. Olha só que oportunidade, gente. Top demais, né, pessoal? Olha aí. Pessoal sempre, pessoal, que tiver oportunidade aqui no Miller, eu vou trazer pra vocês, beleza? Capota Marítima. Pinozada zerada. Agora, pessoal, no lado de lá, eu vou te mostrar. Olha, Santo Antônio. Agora eu vou te mostrar do outro lado, pessoal. Temos detalhes, tá? Lado de lá, nesse lote 23, beleza? Mostrar uns detalhes que tem no lado de lá, aqui, ó. Tá vendo? Tem um arranhão aqui. E também, tá vendo essa parte aqui, ó? Tá um pouco amassado, então, com certeza aconteceu alguma coisa ali que essa parte vai ver pra cá. Olha lá. Detalhe da ambulação. Olha o ângulo que tá aqui, dá pra ver, beleza? E aqui atrás tem um detalhe também aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Uma amassada aqui, assim, ó. Tá vendo? É isso aí. Que essa... Beleza? Lembrando que o Miller não vem através do WhatsApp, só através do site oficial. www.millaleilões.com.br Então, pessoal, entre no site www.millaleilões.com.br Beleza? Oportunidade nunca vai faltar aqui. Sempre vai ter. Tá? Toda semana, toda quinta tem um leilão aqui na Raposo Tavares, tá? No pátio do milaleilões.com.br Olha só. As oportunidades que vocês têm aqui, pessoal, pra comprar, pra dar seu lança. Olha só. Top demais, né, gente? É um prazer enorme tá trazendo um carro aí. Aqui da miraleilões.com.br As motos estão ali e eu estou indo embora. Partiu. Fui. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E assim permitir, tá? Agora de verdade, agora estou saindo fora. Falou. E aí